Um lugar incrível. Me lembra de islas de Coppi Pea, na Tailândia. É como um paradis. Chegamos na Praia do Forno, aqui em Arraial do Cabo. Gente, que praia linda. O caminho é um pouquinho cansativo, mas nada demais. Acho que a gente gastou 12 minutos pra chegar aqui. Mas a paisagem é linda demais. Agora a gente vai lá embaixo, aproveita que a praia tá um pouco vazia. Afinal já é tarde e as pessoas estão indo embora. Gente, que praia linda. Tô me sentindo na Tailândia, de verdade. O Cesar já entrou na água, já tá dando um shibum ali. Eu não vou entrar porque a água tá fria. Talvez amanhã eu entre. Em volta da praia tem montanhas de cactos. É a coisa mais linda no mundo, gente. Vale muito a pena conhecer. Aproveitamos pra vir aqui ver o Porro do Sol hoje, na Praia Grande. Apesar do vento, a praia é muito bonita. A gente tá um pouco triste com a sujeira na praia. Tem muita garrafa de bebida, muita ladinha. Que triste, gente. Vamos cuidar. Vamos cuidar do nosso país. Vamos cuidar da natureza. Bom dia, meu povo. Segundo dia, quer dizer, nosso primeiro dia agora. A gente vai tomar café. A Cesar tá ali, ó. A gente vai aproveitar agora, tomar um cafezinho e já sair porque o dia tá lindo. Aqui é a vista da pousada onde nós estamos. Aqui, ó, várias residências. Ali tem a Praia dos Anjos. A Marinha cancelou todos os passeios ontem e hoje por causa do vento. O vento tá muito forte, então não vai ter passeio hoje. Mas tem praia hoje. Vamos lá porque o nosso dia tá só começando. E deu ruim. A entrada pra conhecer as prainhas do Pontal do Atalaia estava fechada. A nossa única alternativa foi passar a parte da manhã na Praia Grande, aproveitando o sol, já que todos os passeios também naquele dia foram cancelados. Gente, isso só acontece comigo. Aqui, água cristalina. Só coloquei meus pezinhos na água. Mas a água tá bem gelada. Mas, segundo o Cesar, depois que a gente entra, nem sente mais água tão fria assim. É impossível não entrar. Olha ali, tem até criança. Que delícia essa praia. Que praia maravilhosa. Olha só o tamanho desse peixe. Que enorme. Olha isso. Vamos comer pra gente agora andar mais um pouco porque a barriga não aguenta. E aí, Cesar, tá preparado? Sim, vamos comer. Vamos comer? Uhum. Olha só o que nos espera. Gente, olha isso. Que lindo. Valeu a pena essa espera. O Cesar já tá nadando. Eu vou entrar na água daqui a pouco. Olha só, a maré tá subindo. Valeu muito a pena. Apesar de ter sido cancelado, teve um problema. Os táxis não subiram. A gente teve que fazer a metade do caminho a pé. Olha isso. Isso é um paraíso. Isso é um paraíso demais. O Brasil é muito lindo. Tem praias maravilhosas. Valeu a pena a caminhada de uma hora e meia. E aí, tá praias maravilhosas. É um praias maravilhosas. É muito praias, porque é incrível. É isso que é muito bom. É isso agora. É isso aí. É bom, sabe? Você pode ir ao lado da praia. Você pode ir ao outro lado, o que é esse. É isso aí, tem um praia também. É isso aqui. E o agua é muito feita. É perfeito. É isso aí. Você quer ficar aqui todos os dias. É como o maré. É muito lindo. Hora de deixar essa praia linda, maravilhosa O dia foi maravilhoso hoje Valeu muito a pena A espera de um milagre Pra chegar nesse lugar hoje Acho que cinco dias aqui é o suficiente Pra conhecer essas praias lindas Nós só ficamos um dia Mas valeu muito a pena Hora triste, gente Hora de ir embora De deixar esse paraíso maravilhoso Que é Arraial do Cabo Como vocês viram aí A gente não conseguiu fazer o passeio de barco Porque o dia que a gente chegou Ontem que a gente chegou Tava muito venta E aí a Marinha cancelou os passeios Então só hoje que os passeios foram liberados Mas a gente já tá voltando pra São Paulo Então é isso Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra toda vez que eu publicar um vídeo novo Você ser notificado Um beijo e até lá Tchau Não esquece de se inscrever no canal E aí E aí E aí